Então, como funciona um curso de massagem tântrica para casal? Geralmente, eu vou conversar com um casal para entender qual é a melhor dinâmica para eles. A minha sugestão, que é melhor para o aprendizado deles, é que eu realize a massagem na parceira, no parceiro, para demonstrar para a pessoa aprender e, na sequência, ele ou ela vai aplicar também a massagem. Muitos casais, às vezes, existem um certo tabu de ver uma outra pessoa, uma terceira pessoa tocando no parceiro e na parceira. Para isso, a demonstração da massagem é realizada com genitais de borracha. Então, seja de uma forma ou de outra, tem como realizar essa demonstração usando a própria pessoa ou os genitais e, de qualquer forma, o parceiro ou a parceira não vai ter que fazer a massagem no outro. Daí, o terapeuta fica do lado, acompanhando, orientando, dando feedbacks, podendo auxiliar para que esse processo aconteça de uma forma mais intensa, mais fluida possível. O curso de sexo tântrico, que já é um curso mais completo, né? Ele é dividido em quatro momentos. O primeiro momento, ele é um momento de conexão do casal. Inclusive, tem casais que, às vezes, também gostam de vivenciar a experiência só do modo 1, que é esse momento de conexão, que não tem massagem, que não tem sexo. É uma experiência de conexão através do olhar. A gente não tem o hábito, né? De se olhar. De se olhar sem falar nada. E se olhar em silêncio. E se olhar sem palavras. O sexo, tanto que ele inicia com um momento profundo de conexão através do olhar. E disso, a gente vai se desenvolvendo para o processo de respiração, que toque e experiência dos peromônios, que é algo que a gente não explora, né? Sentir o cheiro um do outro. Por isso, no sexo tântrico, é importante que não usem perfumes. Deixem a pessoa sentir o seu cheiro natural. Isso, ele é muito atrativo. Ele aumenta muito o desejo do parceiro, da parceira. Então, dentro do primeiro módulo do sexo tântrico, do curso de sexo tântrico, ele tem essa experiência de peromônios, que é chegar e lamber o corpo um do outro do parceiro. O terceiro módulo seria para o Shiva, o homem, aprender a fazer a massagem tântrica na Shakti, que a Shakti é a mulher, então as massagens sensitivas e mais a massagem genital. O terceiro módulo é ao contrário. A Shakti faz a massagem no Shiva. E o quarto módulo é o momento realmente do ato sexual. Então, esses primeiros três módulos, essas primeiras três fases, elas vão preparando o corpo para chegar para o momento ápice, que é o momento da penetração. É o momento mais íntimo, vamos dizer assim. Nesse momento, as técnicas que são ensinadas são técnicas de sexo oral. E eu acho que a parte de sexo oral é, sobretudo, muito importante para os homens aprenderem a fazer nas mulheres, porque é uma técnica de extrusão, de trabalhar o clitóris puxando ele para fora, né? Normalmente, a gente trabalha, estimula o clitóris meio que esfregando por cima dele, não tem uma técnica. E o clitóris, quanto mais ele vem para fora, mais tônus ele tem. E daí, isso aumenta muito o prazer da mulher. E a gente sabe o quanto que as mulheres têm dificuldade para alcançar o prazer, para alcançar o orgasmo. Tem mulheres que são totalmente insensíveis no clitóris. Então, a técnica da extrusão clitoriana, que seria o sexo oral na mulher, ela intensifica e sensibiliza muito o prazer da mulher. Então, o curso, ele vai abranger o sexo oral, as posições. Dentro do Tantra, a gente trabalha com posições que favorecem a mulher e também o estímulo da mulher de se estimular também no clitóris, que é um grande tabu, como se o homem fosse perder a sua masculinidade, se o clitóris fosse estimulado. Mas estimular o clitóris, ele intensifica o prazer da mulher durante a penetração. Que é um grande tabu também essa questão, que mulheres não alcançam prazer na penetração. Existem técnicas das massagens tântricas que sensibilizam a parte interna da vagina e que auxiliam a mulher a alcançar esse prazer. Técnicas de pontuarismo também. E por último, a própria penetração, que no Tantra a gente procura ir num ritmo muito lento, praticamente parado. Que é um processo que a gente chama até de penetração passiva, onde a vagina desperta. Ela começa a ter movimentos de contrações, parecido com o pontuarismo, mas de forma involuntária. E isso intensifica muito o prazer, tanto da mulher quanto do homem. E é importante lembrar que no sexo tântrico é tudo muito sutil. Aquele sexo forte, de pegada, de tapa, não existe dentro do sexo tântrico. Ele é um sexo amoroso, carinhoso, de conexão, de percepção, de ampliação das sensações através do sutil, da sutileza. Ao menor toque é uma expansão de prazer. Legenda por Sônia Ruberti